MÚSICA Vamo no jet, fechando o plec, quer dar um golpe na NASA Vai na Embratec, que só tem chefe, cê vai marcar nós em Brasa Cartão ou cheque, tu reconhece, vamo direto lá em casa Trai meu pivete, equipe do set, viver de ilusão não dá nada mais Se quer ilusão, tem a condição, curte a brisa que embriaga Na conclusão, tem a condição, se for pra casa, nós caça Mas tá firmão, não tá mole não, se liga que essa é a parada Na contenção, tem os meus irmãos, eu senti o peso da levada e vai Chamas amiga, desce tequila, botais copo de siroque Chita por cima, nome na lista, ela até tira deboche Dita larico, já tava escrito, tem pedaço de medula Não banca esse listo, eu sei bem como é isso, então presta atenção, se iluda e vai Fazer o que se hoje o pai tá gude, nem Calvin Klein, aquele Sky Smoking Nem da Lala e Apolo, dá o Clay, vai de manhã até amanhã a noite Fazer o que se hoje o pai tá gude, nem Calvin Klein, aquele Sky Smoking Nem da Lala e Apolo, dá o Clay, vai de manhã até amanhã a noite Fazer o que se hoje o pai tá gude, nem Calvin Klein, aquele Sky Smoking Bambu no jeque, fecha no fleque Quer dar o golpe na NASA Vai na Embratec, que só tem cheque Sai pra embarcar nois em brasa Bambu no jeque, tu reconhece Vamo direto lá em casa Drive o pivete, que pinto o set Vivo de ilusão, não dá nada mais Se quer ilusão, tem a condição Vou te avisa que embriaga Na conclusão, tem a condição Se for pra casa, nós caça Vai tá firmão, não tá mole não E se liga que essa é a parada Na contenção, tem meus irmãos E sentindo o peso da levada e vai Chama essa amiga e desce tequila Traz o combo de cirófão Cita por cima, nome na lista Ela até tira de bote Cita larico, já tava escrito Tem pedaços de medula Progue a silêncio, eu sei bem como é isso Então presta atenção, não se ilude Vai fazer o que se hoje o pai tá gold Tem Calvin Klein, a Kelly Sky Smoking Nem da Lala e a Polo dá o play Vai de manhã até amanhã a noite Fazer o que se hoje o pai tá gold Tem Calvin Klein, a Kelly Sky Smoking Nem da Lala e a Polo dá o play Vai de manhã até amanhã a noite Vai de manhã até amanhã, tá ligado, né? Vai de manhã até amanhã a noite, tá ligado, né? Diretamente é... Refug, love, fuck Refug, love, fuck Refug, love, fuck É sonhador, o pai não tá on, o pai tá gold Ah Ah Ta, ta Ah Ta, ta Ah Ta, ta Ah Ah Ta, ta Legenda Adriana Zanotto